Eu te avisei Vai devagar Mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei Vai devagar Mais tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender Pra reaprender a amar Coração que apanhar Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer 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 Obrigado.